Eu sei que muitos de vocês que estão estudando para os concursos militares, principalmente a EAS, EARES, PSX, têm dificuldade em geometria plana. É por isso que nós decidimos fazer um curso de geometria plana básica. E essa aqui é a primeira aula. Fala, minha tropa! Sou o professor Borbas aqui do canal Conduta Militar. Se você ainda não está inscrito, para de bizonhar, se inscreve aqui logo no canal. Deixe o dedo também nessa aula, porque, senhores, esse curso, essa playlist de geometria básica vai safar a sua prova. Eu vou te mostrar passo a passo o que você vai precisar para amassar geometria plana na prova da ESA. O início, o básico, para você começar a desenvolver. Para com as histórias de pegar uma questão de geometria plana e pensar, pô, mas isso aqui está muito difícil. Não estou conseguindo desenvolver. Nunca vi esse negócio na minha vida. Cara, calma. Sabe por que isso acontece? Porque pularam etapas com você. Porque não te mostraram o início, para que você comece, literalmente, do início, por mais redundante que pareça, e a partir disso consiga caminhar, consiga construir o seu conhecimento. É por isso que essa playlist vai ser crucial na sua aprovação e no seu entendimento da geometria. Principalmente por quê? Cara, o concurso da ESA está cada vez mais concorrido. Então você tem que acertar o maior número de questões possíveis para conseguir se classificar. Então pensa comigo, uma questão de geometria vale muito, porque vai te diferenciar da maioria. Pô, mestre, no que eu vou aprender? Cara, está vendo todas essas figuras aqui que geram medo, dificuldade, triângulo, quadrado, retângulo, círculo, que são as figuras que mais caem em geometria plana? Eu vou mostrar passo a passo do que você vai precisar saber para começar os seus estudos. Beleza? Então tudo isso aqui, filhão, vai estar visurado, vai estar na sua cabeça e vai ser tranquilo. Você não vai passar mais perrengue, não vai passar mais dificuldade. Só que, antes da gente aprender sobre cada uma dessas figuras, eu preciso mostrar para vocês, eu preciso mostrar primeiro a parte de ângulos. Então, preste atenção no que eu vou te falar. Primeiro, eu vou te mostrar conceitos de ângulos, para você começar a entender. Depois, ainda na aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma daquelas figuras. Mas, preste atenção, haverão mais aulas sobre esses assuntos. Quando, mestre? Na sequência aí, na nossa playlist. Vai ter aula só de triângulo, vai ter aula só de quadriláteros, ou seja, com quadrado, com retângulo, aula de círculos e aula de questões. Vamos que vamos, vamos começar a nossa brincadeira aqui, então. Olha só. Senhores, ângulos. É muito importante que você entenda essa partezinha de ângulos para conseguir desenvolver lá na geometria plana. Brasil? Então, vamos para conceitos. Simples, conceitos importantes, coisas que você tem que colocar na sua cabeça. Olha só. Aqui eu tenho quatro classificações diferentes de ângulos. Tem ângulo agudo, ângulo reto, ângulo obtuso e ângulo raso. São quatro classificações de conceitos simples que eu vou te mostrar cada um deles. Então, primeiro, pô, mestre, o que é o ângulo? Senhores, ângulo nada mais reto que a abertura. Então, por exemplo, nós temos aqui dois segmentos retos. Está vendo esses risquinhos aqui? Esses risquinhos são chamados de segmentos retos. Por que, mestre, segmentos retos? Porque eles têm início e fim. Por exemplo, esse aqui de baixo começa aqui nesse pontinho, termina nesse aqui. Que também começa aqui nesse ponto e termina aqui. Ou seja, eles têm início e fim. Então, essa abertura entre dois segmentos reta, nós chamamos, nós damos o nome de ângulo. Beleza? A primeira definição que nós temos aqui da geometria plana básica é um ângulo agudo. Pô, mestre, o que é um ângulo agudo? Senhores, um ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus. Então, eu posso representar assim, olha só. Esse angulinho aqui. Esse angulinho de roxo. Mestre, como que a gente chama ângulo? Normalmente, as questões vão chamar o ângulo de uma letrinha grega. Mas não é para você se assustar, não é para você ter medo. É só um nome. É só uma nomenclatura. Por exemplo, quando a gente vai falar, te chamar aí. Fala o quê? O seu nome. Então, por exemplo, o meu nome? Borbas. Borbas. Opa, sou eu. Aqui é ângulo. Beleza? Cada um tem o seu nome. E aqui vai ser a nomenclatura desse angulozinho, que é uma letrinha grega. Então, por exemplo, pode dizer que esse camarada aqui chama-se alfa. Angulinho alfa. Pô, mestre, mas quem é ele? Um ângulo qualquer. É assim que a gente representa. Tá bom? Agora, qual que é a definição de ângulo agudo? Esse ângulo agudo, senhores, que eu chamei de alfa aqui, ele obrigatoriamente, alfa, ele é menor que 90 graus. Brasil, então tá aqui, ó, ângulo menor que 90 graus. Show? Essa que é a definição. Pô, mestre, vai ter exercício? Logo na sequência aqui nós vamos fazer questões, batendo em cima dessas características pra você não errar, pra você não esquecer. Logo, logo. Já vamos. Beleza? Essa é a classificação, então. Ângulo agudo, um ângulo menor que 90 graus. Ponto. Agora, vamos lá. Um ângulo reto. Senhores, ângulo reto, ele é o ângulo de 90 graus. Então, o ângulo reto, ele é representado com um quadradinho, aqui um quadradinho, e uma bolinha dentro. Ó, um quadradinho com a bolinha dentro. Pronto. Assim que a gente representa o ângulo reto. Esse ângulo reto, ele mede 90 graus. Então, muito simples. Preste atenção aqui comigo pra você não esquecer. Só repetir, olha só. Ângulo agudo, menor que 90. Ângulo reto, ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus, ele vai ser muito importante na nossa geometria. A gente vai falar dele várias e várias vezes. Então, é bom você saber como que se representa. E eu tô mostrando pra você. Vamos recapitular pra você não esquecer. Olha só. Quadradinho com a bolinha. Esse aqui é o ângulo reto. Brasil. Agora, vamos pra mais um detalhe aqui, pra você não perder nada. Vamos pra próxima classificação, que é essa aqui, ó. Um ângulo obtuso. Senhores, o ângulo obtuso, perceba que ele vai ter uma abertura maior. O agudo, ele tem uma abertura menor. O reto, perceba que vai ter essa partezinha aqui, ó. Os dois senos chamados de perpendiculares, formando um ângulo de 90 graus. Por quê? Você vai ter esses dois segmentos de reta nessa posição. Brasil. Agora, o ângulo obtuso, ele tem uma abertura maior. Como assim? Preste atenção aqui comigo. Mestre, se ele fosse agudo? Se ele fosse agudo, seria algo assim. Desse tipo aqui. Desse tipo. Bem semelhante com o que nós temos aqui, ó. Brasil. Agora, se ele fosse reto, eu teria algo formando 90 graus aqui pra cima. Bem assim. Assim que seria um ângulo reto. Perceba que esse segmento, ele passa. Ou seja, ele não é nem agudo, desse aqui de vermelho, nem reto, como esse aqui de azul. Ele passou essa barreira dos 90. Então, aí nós temos a nossa classificação. Por quê? O ângulo chamado obtuso, ele vai ser um ângulo maior que 90 graus e menor que 180. Então, aqui, ó. Angulinho. Vou chamar esse ângulo aqui de teta. Esse ângulo teta, ele é um ângulo obtuso. O ângulo obtuso, chama aqui teta, ele obrigatoriamente vai ser maior que 90. E menor que 180 graus. Essa que é a ideia. Essa que é a classificaçãozinha. Vou dar um destaque aqui pra você não se esquecer dessa informação que é muito importante. Tá? Tá aí. Agora, pra gente finalizar a nossa classificação de ângulos, senhores, nós vamos para o quarto caso aqui, que é o ângulo raso. Mestre, o que é um ângulo raso? O ângulo raso, ele mede exatamente 180 graus. Olha só que bonito. Seria esse angulinho aqui, ó. Um ângulo medindo 180 graus. Brasil? Então, basicamente, a classificação, ela fica a critério do seu tamanho. Vamos recapitular pra você não esquecer. Nós temos ângulo agudo, menor que 90. Beleza. Ó, vamos assim, ó. Agudo, menor que 90. Pô, aumentei mais um pouquinho, mestre. Cheguei lá no 90. Ângulo reto. Passou do 90, mas é menor que 180. Obtuso. E, se for ali, a meia lua, o retinho, o que vai acontecer? Vai ser o ângulo raso. Brasil, esse ângulo aqui que mede 180 graus. Nós temos aqui a reta. Vê se não formou a meia lua. Lembra aí de futebol, pô. Tá vendo o futebol? Tem a área, não tem? Não tem aquela parte ali chamada meia lua, perto da área? Então, esse que é o meu ângulo raso. Brasil, pronto. Agora, vamos fazer uma coisa pra você não se esquecer dessas informações aqui. que são muito importantes. Os exercícios. Você precisa exercitar esse conceito pra que você não esqueça. Por quê? Se você acabou de ver e não exercita, isso você, no primeiro momento, vai enxergar, vai perceber. Vai dizer, pô, mestre, entendi, beleza. Vai passar uma, duas semanas que você não trabalhou, vai esquecer. Então, agora a gente vai trabalhar cada uma dessas ideias com questões. É assim que você vai conseguir aprender a geometria. Então, vem aqui comigo, olha só. Nós temos aqui. Campo de batalha. É na arena que o gladiador pede conselhos. Vem aqui comigo, vamos exercitar. Identifique os ângulos abaixo. Na letrinha A, nós temos esse angulinho aqui. Agora, presta atenção aqui, minha rapaziada. Esse ângulo aqui, ele mede 130 graus. 130 graus é um valor maior que 90? Pô, mestre, é maior que 90 graus. Beleza. Ele é menor que 180? Sim, ele é menor que 180. Logo, esse ângulo aqui, ele pode ser considerado como sendo um ângulo obtuso. Então, eu vou escrever aqui para os senhores, olha só. Angulinho aqui. Obtuso. Obtuso. Pronto, Brasil. Agora, na letrinha B, senhores, nós temos aqui, letrinha B, 20 graus. Olha só, 20 graus. Essa abertura aqui é menor, claramente, que 90 graus, não é? Se ela é menor que 90 graus, ela é classificada como sendo o quê? Fala para mim. Isso, olha só. Angulinho agudo. Então, vem aqui que eu vou escrever para os senhores. Aqui eu tenho um ângulo chamado agudo. Pronto. Pronto. Agora, bora lá, preste atenção aqui. Letrinha C. Nessa letrinha C, nós temos a seguinte situação. A abertura já é um pouquinho maior comparada à letra B. Por quê? Na letra B, a gente tem 20 ali, ó. A boquinha bem pequenininha. Agora, na C, a gente cresce. Mas, se você observar com atenção, vai perceber que esse ângulo aqui é ângulo de 85 graus. Olha só, 85. Senhores, 85 é maior que 90? Ih, mestre, não é não. Se não é maior que 90, ele pode ser igual a 90. É igual a 90? Não, não é. É menor. Então, também continua sendo um ângulo agudo. Pô, mestre, mas está parecido aqui, olhando, com ângulo reto. Porque já está maior? Sim. Mas, bateu no 90? Não. Se não bateu no 90, a gente continua ali com a ideia de ser um ângulo agudo. Então, vou escrever aqui, ó. Ângulo agudo. Pronto. Agora, olha a letrinha D. Na letrinha D, o que a gente tem? A situação clássica. Que situação clássica que é? Um quadradinho com a bolinha. Nesse caso aqui, eu sei que esse ângulo é um ângulo de 90 graus. Angulinho de 90 graus, ele é chamado de ângulo o quê? Ângulo reto. Pronto. Angulinho reto. Brasil. Bora para mais um caso? Olha só. Letrinha E agora. Na letra E, nós temos aqui esse ângulo de 172 graus. Pô, mestre, está quase a linha reta. Está quase formando a meia lua. Quase. Não é. Então, você tem que prestar atenção nisso. Por quê? Podem aparecer casos que vão te dar uma rasteira. Que você vai olhar e vai pensar, pô, está parecido. Está parecido, mas não é. Você tem que ter clareza. Você tem que ter certeza do que você está afirmando. No caso aqui, olha a letrinha C. Joguei uma maldade para você. Botei bem próximo do 90, mas não é 90, é 85. Então, continua agudo. Aqui, botei bem próximo do 180, mas não é. É 172. Ou seja, é maior que 90 e menor que 180. Nesse caso, continua sendo o ângulo ali, obtuso. Então, vamos escrever aqui a classificação. Olha só. Obtuso é o nosso ângulo. Beleza. Agora, vamos lá. Vamos continuar aqui. Letrinha F. Na letrinha F, a gente já tem a meia lua. Uma reta, tá? Na horizontal. Então, nesse caso aqui, é chamado de ângulo raso. Angulinho raso. Pronto. Está aí. Classificamos. Ou seja, a gente acabou de aprender os tipos de ângulos. Já fizemos exercícios. Assim, você vai conseguir construir a sua ideia. Assim, você vai conseguir aprender a geometria. Vem comigo, que a gente está só começando a nossa aula aqui. Bora para mais. Vamos aprender mais conteúdo sobre os ângulos. Olha só. Nós temos aqui dois conceitos de ângulos muito importantes. Isso aqui, inclusive, tem uma questãozinha de prova. Uma questãozinha que caiu na prova da EARC. Você já vai fazer aqui comigo. Pô, mestre. Mas eu estou acabando de aprender isso aqui. É o básico. Já vai dar para você fazer questão de prova. Vem aqui comigo que eu vou te mostrar. Olha só. Esses dois conceitos são muito importantes. Que é o de ângulo complementar e o de ângulo suplementar. E a ideia deles, senhores, é uma ideia simples. Eu vou mostrar para vocês. Olha só. Mestre, o que são ângulos complementares? Senhores, ângulos complementares, basicamente, são ângulos que somados dão 90 graus. Então, genericamente, eu vou representar aqui. Como que a gente representa os ângulos? Com letrinhas gregas. Vamos voltar aqui para você conseguir enxergar o que eu estou falando. Olha só. Que letras gregas são essas, mestre? Aqui eu representei, olha só, como sendo um alfa, por exemplo. Letrinha grega, alfa. Aqui eu representei como sendo um teta. É como se fosse um zero com risquinho no meio. Pronto. É assim que a gente representa. Ou seja, eu vou usar essas mesmas letras lá para você ir se habituando com essa escritura. Então, olha só. Nós temos aqui ângulos complementares. Mas, senhores, ângulos complementares são ângulos que somados dão 90 graus. Então, pensa aqui em dois ângulos. Eu tenho o ângulo alfa mais o ângulo teta. Se eu somar, tem que dar 90 graus. Essa que é a situação. Bora agora trabalhar em cima de exemplos. Olha só. Se eu disser para vocês o seguinte. Exemplos. Ângulos complementares. Se eu disser que eu tenho um ângulo valendo 30 graus, o complementar a ele será quem? Pô, mestre, como que eu faço para descobrir? Muito simples. Você sabe que a soma tem que valer quanto? Tem que valer 90. Então, vamos escrever isso aqui. Eu sei que um ângulo já vale 30. Olha só. 30 mais... Vou dizer que o outro é teta. 30 mais teta tem que ser igual a 90 graus. Pronto. Como que eu faço para resolver? Cara, vamos lá. Aqui no nosso canal tem uma playlist completa só de matemática básica que a gente ensina você a somar, subtrair, multiplicar, dividir, fazer equações do primeiro grau. Então, se você ainda não assistiu, para de dar bobeira porque essa playlist está on fire, está voando aqui no nosso canal. Olha só. Como é que você resolve essa equaçãozinha aqui? Você vai pegar esse 30 que está positivo. Pô, mestre, mas não tem sinal. Não tem sinal, mas ele está positivo. Tá? A gente explica isso lá para você. E vai jogar para o outro lado. Quando você joga ele para o outro lado, ele fica negativo. Então, aqui vai ser o seguinte. Eu vou ter teta é igual a 90 menos 30. Ou seja, teta vai ser igual a 90 menos 30, que dá 60. Ou seja, eu tenho, então, portanto, que 30 e 60 são ângulos complementares. Porque eles somam exatamente o quê? Eles somam 90 graus. Brasil? Pô, mestre, dá mais um exemplo aí do oceninho problema. Olha só. Esses ângulos aqui, senhores, são ângulos famosos. Vocês vão perceber ao longo aí da geometria plana que vai aparecer direto. 90, 30, 60. Quer mais um aqui? Olha só. 45. Se eu disser, por exemplo, que eu tenho um ângulo medindo exatamente 45 graus. Aqui, 45 graus. Beleza. Agora, vamos lá. Vamos determinar o complementar a ele. Lembrando que esses ângulos devem somar 90 graus. Então, vamos fazer assim. Um vale 45. Mais. O outro agora eu vou chamar de alfa. 45 mais alfa vai ser igual a 90. Pronto. Está aqui. Agora, 45 continua positivo. Para ser negativo, senhores, vai estar sempre explícito. Vai ter um sinal de menos. Quando não tem, você pode considerar positivo. Brasil. Joguei para o outro lado, vai ficar negativo. Então, vamos lá. Vou jogar assim. Vai ser alfa é igual a 90 menos 45. Logo, alfa vai ser igual a quanto? 90 menos 45. Eu vou pegar aqui. Eu vou fazer a conta para você conseguir acompanhar. 90 menos 45. 0 menos 5. Tem como? Não tem. Você faz o quê? Você pega emprestado com do lado. Aqui vai ficar valendo de 8. E aqui fica 10. 10 menos 5 dá 5. 8 menos 4 dá 4. Ou seja, exatamente 45 também. Então, aqui é 45. Pô, mestre, mas pode isso? Os dois serem iguais? Pode. Sem nenhum problema. Então, 45 e 45 são alguns complementares. Por quê? A soma deles resulta em 90 graus. Brasil. Então, está aí. Dois exemplos para você. Pô, mestre, a gente não vai fazer questão não? Claro que nós vamos fazer questões. Logo daqui a pouco, a gente vai fazer questões abordando esse assunto. Para você não errar na hora da sua prova. Brasil. Esse é o conceito. Agora, vamos lá. Pensa aqui comigo. Ângulos complementares são ângulos que, somados, dão 90 graus. A gente acabou de ver essa ideia. Agora, ângulos suplementares, que é esse caso aqui, o que significa? Significa que são ângulos que, somados, dão 180 graus. Só você pensar. Complementar, 90. Suplementar, 180. Então, vou pegar e vou escrever isso aqui também de uma maneira genérica para você conseguir visualizar comigo. Olha só. Digamos que eu tenha dois ângulos de novo. Vou nomear. Vou chamar de alguma coisa. Vou falar aqui um vale beta. Pô, mestre, beta? É, é outra letrinha, outra forma que a gente tem de chamar. Brasil, beta. Mais, uma outra famosa é o gama. Então, aqui, eu vou jogar aqui, ó. Gama vai ser igual aqui a 180 graus. Essa que é a ideia. Ou seja, dois ângulos somados que dão exatamente 180 graus. São ângulos suplementares. Pronto. Agora, mestre, você vai fazer exemplos assim como você fez com complementares? Claro. Vamos lá. Vamos exemplificar aqui agora essa situação aqui. Vou jogar para vocês exemplos dessa situação. Vamos lá. Fala para mim. Casos de ângulos suplementares. Escolhe um ângulo aí. Pô, mestre, vou trabalhar com um ângulo agora de 120 graus. Brasil, vamos lá, 120 graus. Então, nós temos aqui 120 graus. Tá. Quem que vai ser suplementar a ele? Senhores, suplementar a eles, você só vai jogar aqui na equaçãozinha. Escolhe um. Pô, vou falar que beta vale 120. Brasil, escolha sua. Você tem esse direito. Então, vamos lá. Teremos 120 mais gama vai ser igual a 180 graus. Pronto. O que eu vou fazer? Você vai repetir o processo. Como assim repetir o processo? Tá vendo esse 120 aqui que tá positivo? Você vai pegar, vai jogar ele para o outro lado para ficar negativo. Pronto. Então, a gente vai fazer assim, ó. Gama vai ser igual a 180 menos 120. Pronto. Pô, mestre, qual que vai ser o valor de gama? Vamos fazer a continha aqui para você poder acompanhar. Ó, assim, bem tranquilo, bem simples. Vamos armar a conta. Humildade, pezinho no chão. Eu sei que você tem dificuldade. Eu não vou acelerar para você ficar perdido. Muito pelo contrário, eu estou do seu lado. E você vai conseguir aprender. Porque eu estou contigo e porque você vai se esforçar também. É uma via de mão dupla. Eu tenho que ensinar e você tem que se esforçar também para entender o que eu estou falando. Então, vamos lá. 180 menos 120. 0 menos 0 aqui dá 0. 8 menos 2 dá 6. 1 menos 1 dá 0. Ou seja, 60 graus. Brasil? Eu vou pegar aqui e vou jogar para cá. 60 graus. Esse que é o valor que vai ser suplementar de 120. Então, já posso ali afirmar que 60 graus e 120 graus são ângulos suplementares. Show? Está aí. Agora, mestre, fala para mim. Quais são outros dois exemplos? Vou mostrar para vocês. Escolhe um outro ângulo aí. Agora, eu vou escolher 150 graus. Brasil. Vamos lá. Vamos trabalhar com essa ideia aí. Bora para mais um, então. Só para ficar bonito, só para ficar didático, eu vou separar. Ó. Vou fazer assim. Esse aqui foi o exemplo 1. Esse aqui foi o exemplo 2. Aqui eu tenho o exemplo 1. E agora eu vou ter o exemplo 2 também que eu vou fazer. Bem aqui, ó. Exemplo 2. Eu tenho que o ângulo da vez vai ser o ângulo de 150 graus. Temos aqui, então, ângulo de 150 graus. Ó. 150. Pronto. O que vai ser suplementar a ele? Bom, vamos descobrir. Agora eu vou dizer que o gama equivale a 150. Vou achar o beta. Pode ser? Pô, mestre, isso muda alguma coisa? Muda nada, não. Mas é só para diferenciar, só para você assimilar a ideia de que são coisas diferentes. Tá bom? Vamos fazer assim, então. 150 mais beta vai ser igual a 180. 150 está positivo, passo para o outro lado vai ficar negativo. Então, teremos beta vai ser igual a 180 menos 150. Logo, o beta vai ser igual a 180 menos 150. Vamos fazer a continha aqui para você acompanhar para ficar bonito. Ó. 180 menos 150. 0 menos 0 dá 0, 8 menos 5 dá 3, 1 menos 1 dá 0, ou seja, 30. Então, nós temos aqui 30 graus, é esse valor. Então, 150 e 30 são ângulos, o quê? São ângulos suplementares. Mais um exemplinho aí para você poder registrar e conseguir entender o que eu estou falando. Brasil, essa que é a ideia. Simples, não é? Bora, então, trabalhar para ficar bonito? Olha só. Vamos fazer questões. Temos aqui, determine o complemento dos ângulos a seguir. Letrinha A, 60 graus. Opa, a gente acabou de ver. Olha que bonito. Nós temos aqui que o complemento de 60 graus vale quanto? Vale 30. Então, para cá, nós já temos a nossa resposta. Aqui, a gente pode chamar o quê? O complemento de 30 é... Ou melhor, o complemento de 60 é 30. O inverso também é verdadeiro. Como assim? O complemento de 30 é 60. Você pode falar dos dois jeitos sem nenhum problema. E 45, mestre? A gente também já viu aqui no exemplo. Olha só. Alfa igual a 45. Ou seja, 45 mais 45 dá 90. Então, aqui, nós temos 45. Pronto. Está aí. Aí, na letra C, o complemento de 30 graus. Senhores, o complemento de 30 graus vai ser quem? Vai ser o 60. Lembra que eu falei para você na letra A? O inverso é verdadeiro? O complemento de 60 é 30. E o complemento de 30 é 60. Isso aqui vai ser muito útil para você entender, lá na frente e depois, a trigonometria. Brasil. Então, vamos pegar aqui, 60. Pronto. Agora, a gente continua. Letrinha D. 58. Pô, mas a resposta não está pronta. Não está pronta, mas nós vamos em busca dela. Então, vamos lá. Como que eu faço para saber? Senhores, repararam já? Qualquer ideia? Qualquer maldade? O que você vai fazer? Você vai pegar o valor, que é 90, e vai subtrair do ângulo que você tem. Foi isso que a gente fez. Olha só. Eu queria saber o complementar de 30. Complementar de 30, o que eu fiz? 90 menos 30. Eu queria saber o complementar de 45. O que eu fiz? 90 menos 45. Então, basicamente, eu vou pegar 90 e vou subtraindo aqueles ângulos. Bora fazer isso, então? Olha só. Vai ser o seguinte. Nós teremos aqui 90 menos 58. Faremos. 90 menos 58. Pronto. 0 menos 8. Não tem como. O que eu faço? Peço emprestado. Então, eu vou pedir aqui emprestado para o cara do lado. Esse aqui vai ficar valendo de 8. E esse aqui vai ficar valendo de 10. 10 menos 8 fica 2. Agora, 8 menos 5 dá 3, ou seja, 32. Brasil? Então, nós teremos que 32 é o complementar de 58. Tá aí. Bora para mais aqui do outro lado? 62 agora, 62. Muito simples. Vou pagar o bisu de novo. Só você pegar 90. Por quê? Porque ele quer saber o valor do complemento. E subtrair de quem você tem. Bora fazer? Olha, 90 menos 62. Pronto. Olha só. 0 menos 2. Tem como? Não tem. Tem que pedir emprestado. Pedir emprestado aqui, ficou valendo de 8 e ficou 10. 10 menos 2 fica 8. 8 menos 6 dá 2. Ou seja, 28 graus. Nós temos, portanto, que 28 graus é o complemento de 62. Agora, na letra F. Nós temos 80 graus. Senhores, 80 graus. Vamos fazer 90 menos 80. Olha só. 0 menos 0 dá 0. 9 menos 8 fica quanto? Fica 1. Ou seja, 10. Então, 10 graus é o complemento de 80. Show? Agora, vamos lá. Letrinha G. 71. Sempre o mesmo processo. Vamos pegar 90 e vamos subtrair 71. Pronto. O que eu faço? Tem como? De 0 tirar 1? Não tem. Pedir emprestado. Ficou de 8 e aqui ficou 10. 10 menos 1 dá 9. 8 menos 7 dá 1. Ou seja, 19. Então, 19 graus é o complemento de 71. E aqui agora 25 na letra H. O que a gente faz? 90 menos 25. Ou seja, percebeu, senhores, que basicamente você está utilizando a matemática básica? Você está utilizando de continhos de subtração. Só que aplicadas dentro de um contexto. Você tinha que saber o conceito para conseguir fazer essa conta. E agora você já sabe. Ângulos complementares somam 90. Se eu quero achar o complemento de um ângulo, basta eu pegar 90 e subtrair. Bora finalizar, então? Aqui vai ficar 0 menos 5. Não tem como. Pedimos emprestado. Aqui ficou valendo de 8. Aqui fica 10. 10 menos 5 dá 5. 8 menos 2 dá 6. Então, fica 65. Nós temos aqui 65. É o complemento de 25. É assim que nós fechamos esses exercícios aqui. Achamos o complemento de todos esses ângulos. Olha só. De 60 é 30. De 45 é o próprio 45. De 30 é 60. De 58 é 32. De 62 é 28. De 80 é 10. De 71 é 19. E de 25 é 65. Pô, mestre, eu preciso decorar? Eu preciso saber isso de cabeça? Claro que não, cara. Claro que não. É só você saber do conceito. Tem que somar 90. Chegou ali e somou. Pô, deu 90. Brasil é. Não somou? Não é simples assim. Não precisa decorar. Tá? Bora, então, agora aprender um pouquinho mais. Vamos fazer dos suplementares? Detalhe. Vamos voltar lá. O que são os suplementares? Eles vão aqui, ó. Somar 180 graus. Brasil soma 180. Então, a gente vai fazer, basicamente, essa ideia aqui nesse exercício. Bora lá. Mestre, qual que é o complementar de 100, que está aqui na letra A? Presta atenção. Quando a gente estava falando de complementar, o que a gente fazia? A gente pegava 90 e subtraía. Só que, como a gente está falando de suplementar, não é 90. É quanto? É 180. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 180 e vou subtrair do ângulo que eu tenho. E assim eu vou encontrar, eu vou determinar. Vem comigo que eu vou te mostrar. Olha só. Vamos fazer? Teremos 180 menos 100. Fica. 0 menos 0 dá 0. 8 menos 0 dá 8. 1 menos 1 dá 0. Então, aqui eu fiquei com 80. Ou seja, 80 vai ser o suplementar de 100. Aqui, ó. 80. Pronto. Agora, na letrinha B, nós temos 45. Pô, mestre, pode 45. 45 também tem suplementar. A gente não viu lá no complementar? Sim, também tem. Sem nenhum problema. Nada impede. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Vamos pegar 180 menos 45. Pronto. Ó. 0 menos 5 tem como? Pô, não tem como. Pedi emprestado aqui, ficou valendo de 7. Aqui ficou 10. 10 menos 5. Isso aqui dá 5. 7 menos 4. Isso aqui dá 3. Aqui, 3. E aqui, a gente tem 1. 1 menos 0 dá 1. Ou seja, 135. Então, nós temos que o suplementar de 45 é o 135. Beleza. Agora, letrinha C. 135. Olha só que maravilha. O suplementar de 135, ele já vai ser direto quem? Já vai ser direto o 45. A gente nem precisa fazer conta. Pô, mestre, duvido. Não precisa duvidar não, vai dar isso. Quer ver? Olha só. Vamos fazer a conta só para tirar a prova, para você conseguir assimilar essa ideia. Olha. 180 menos 135. Não tem como tirar 5 de 0. Concorda comigo? Então, a gente faz o quê? A gente pede emprestado aqui, fica valendo de 7. Aqui fica 10. 10 menos 5 dá 5. 7 menos 3 dá 4. 1 menos 1 dá 0. Ou seja, 45. Então, você não precisa fazer a conta nesse caso. Brasil, basta você repetir a ideia. Porque tem que somar 180. A ordem não importa. Tá bom? Agora, na letrinha D aqui, a gente tem o 150. Bora fazer? Olha só. Teremos 180 menos 150. Inclusive, a gente já até fez esse ali atrás. Então, vamos fazer de novo. 0 menos 0 dá 0. 8 menos 5 dá 3. 1 menos 1 dá 0. Ou seja, aqui nós temos 30 graus. Como sendo o suplemento de 150. Brasil. Agora, olha na letrinha E. O suplemento de 30. O suplemento de 30 vai ser 150. Eles somam 180. Então, aqui, já jogo direto. 150. Sem pensar duas vezes. Show? Agora, letrinha F. Na letra F, nós temos aqui 60 graus. Qual é que vai ser o suplemento? Vamos fazer a conta. 180 menos 60 graus. 0 menos 0 dá 0. 8 menos 6 dá 2. 1 menos 0 dá 1. Ou seja, 120 graus. Então, o suplemento de 60 graus vai ser 120. E a letrinha G? 120. Pô, brincadeira, né? O de 120 vai ser 60. Bisurado. Maldade. Agora, a letrinha H. 110. É só fazer o mesmo processo. 180 menos 110. 0 menos 0 dá 0. 8 menos 1 dá 7. 1 menos 1 dá 0. Ou seja, 70. Então, 70 é o suplemento de 110. Pronto aí, ó. A gente fez aqui mais 8 questõezinhos para determinar o suplemento de cada um desses ângulos. Senhores, prestem atenção. Qual que é a ideia aqui? Não é um bicho de sete cabeças. Eu estou te mostrando que tem como você aprender. Estamos só começando o nosso módulo. Estamos só começando aqui a nossa playlist de geometria toda na base. E você já aprendeu um conceito muito importante. Eu tenho certeza que vão te ajudar na hora que você trombar com a questão de prova. Inclusive, esse momento chegou. Vamos fazer aqui uma questãozinha que já apareceu na prova da E.A. E só com o que eu te mostrei agora, nesses poucos minutos de aula, você vai conseguir fazer uma questão que apareceu no concurso para sargento. Vem aqui comigo. Olha só. Nós temos o complemento do suplemento do ângulo de 112 graus médio. Bora fazer a questão? Pô, mestre, mas espera aí. Ele misturou as coisas. Ele falou complemento do suplemento. O que é isso? Não entendi. Cara, vamos por calma. Vamos por partes. É isso que você tem que fazer. Ele me deu um ângulo. Brasil, ó. Que ângulo é esse? Ângulo de 120 graus. Esse foi o ângulo dado pelo problema. 120 não, perdão. 112 graus. Ele pediu o complemento de alguém. É isso que ele quer, ó. O complemento do suplemento. Mas esquece essa parte. Esquece. Ele quer o complemento. Complemento de alguma coisa. Pô, o que você acabou de aprender aqui, cara? Você acabou de aprender que para achar o complemento, você vai fazer 90 menos algum ângulo. Não foi isso? Então, vamos lá. Já vou deixar a conta aqui pronta para você. Vamos fazer? Olha, 90 menos alguma coisa. Quem é esse? Não sei. Aí a gente vai correr atrás para saber. Ó, 90 menos alguma coisa. O resultado dessa conta aqui, eu vou ter a resposta. Brasil. Agora, vamos lá. O complemento de quem? Do suplemento do ângulo de 112 graus. Opa, peraí. Ele está falando aqui para mim do suplemento do ângulo de 112 graus. É como se fosse a mesma questão que a gente acabou de fazer aqui. E numa dessas opções, num desses itens, ele colocasse aqui, ó. Um outro item. Ó. E nós temos 112. Qual que é o processo que a gente fez? A gente pegou 180 e subtraiu do que tinha no item. É isso que a gente vai fazer lá. Olha só. O suplemento de 112 vai ser o seguinte. 180 menos 112. Está aí. Olha só. Simples. A gente já fez repetidas vezes. A gente acabou de fazer. Aí a gente resolve o continho. Olha só. Zero menos dois. Não tem como. Peço emprestado aqui. Fica valendo de sete. E aqui ficou dez. Dez menos dois. Fica oito. Sete menos um. Dá seis. Um menos um dá zero. Ou seja, eu tenho aqui 68. Esse é o suplemento de 112. Eu quero saber agora o seu complemento. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse angulinho aqui de 68 e vou jogar para onde? Vou jogar para cá, ó. Que aí eu vou achar o complemento. Simples assim. Então, bora lá. Bora fazer. Olha só. Teremos aqui agora 68 graus. Só fazer a conta e marcar o gabarito. Bom, quanto que vai ser isso aqui, mestre? Zero menos oito. Tem como? Não tem. Peço emprestado para o nove. Esse nove, então, vai ficar valendo de oito. E aqui fica dez. Dez menos oito. Fica dois. Oito menos seis. Fica dois. Ou seja, vinte e dois. Vinte e dois é o complemento do suplemento de 112. Viu? É só você dividir o seu raciocínio em partes que você vai chegar. Você sabe que é um ângulo complementar. Você sabe que é um ângulo suplementar. Cara, eu acabei de te falar. Só que, nessa questão aqui, foi os dois em uma. E se você nunca viu isso na sua vida, cara, não vai ser do nada que você vai aprender. Tem que ter alguém para te mostrar. E é por isso que eu estou aqui. Pensa comigo. Por mais difícil que pareça, por mais distante que hoje você se sinta, de passar na ESA, de passar na ESPSEX, de passar na EAR, coloque na coisa na sua cabeça. Não é impossível. Por quê? Porque outras pessoas fizeram. Ah, mestre, mas você não sabe o quanto de dificuldade que eu passo. Eu tenho que trabalhar para estudar. Eu tenho que me esforçar para caramba no final de semana, abrir mão de várias coisas para poder estar estudando e, assim, fazer a prova e passar. Coloca na sua cabeça que outras pessoas também já fizeram isso. Já passaram por situações até piores do que você se encontra e venceram. Então, para você vencer, você tem que, primeiro, ter resistência e persistir. E ter consciência de que só depende de você e que eu vou te ajudar. Vem aqui comigo aqui. Achamos 22. 22 tem gabarito? Claro. 22, letrinha D. D de que, mestre? Letrinha D de jeans. Brasil? Simples. O que ele fez? Colocou dois conceitos na mesma questão. Terrou nenhum para a gente. A gente sabe o que é complementar e complementar. Show? Então, está aí. Já aprendemos essas noçõezinhas básicas, senhores. Já aprendemos. Primeiro, os tipos de ângulos. Bora recapitular aqui para você não esquecer. Olha só. Quais são os tipos de ângulos que nós temos? Nós temos ângulo agudo, menor que 90. Temos um ângulo reto, muito importante. Você vai ver muito por aí. Que é o ângulo de 90 graus, representado com o quadradinho e a bolinha. Olha só. Agora, nós temos um ângulo obtuso, que ele é maior que 90 e menor que 180. Está aqui. Acompanha comigo. Olha só. Brasil. Ele tem ali uma abertura maior. E nós temos um ângulo raso, que é um ângulo ali de 180 graus. Pronto. Nós acabamos de aprender também conceitos de complementar e suplementar. Complementar somou 90, suplementar somou 180 graus. Agora, eu quero apresentar a vocês algumas figuras muito importantes, que são essas aqui. Vocês podem ter certeza, certeza, que na prova de vocês vai aparecer alguma delas. Certeza absoluta. Vai aparecer algum triângulo, ou um quadrado, ou um retângulo, ou um círculo. Ah, mas só tem essas aqui? Não, existem várias outras. Várias e várias outras. Mas o intuito aqui é te mostrar a geometria plana básica. Todos os conceitos um pouco mais aprofundados, relações de Pitágoras, as maldades, a gente vai ver o básico, o início, tá? O avançado para você chegar no nível da prova mesmo, aí a gente tem o nosso curso. Mas isso não é papo para agora, não. Depois a gente vai mostrar para vocês com detalhe cada uma dessas informações. Mas no primeiro momento eu quero te ajudar. Vem aqui. Olha só. Triângulo. Cara, o que mais cai nos concursos militares quando você fala em geometria plana é essa figurinha aqui. Triângulo. Inclusive a nossa próxima aula, a aula 2 dessa playlist, vai ser só sobre esse assunto. Vou te mostrar bem do zero o que você vai precisar para conseguir dominar os triângulos. Brasil, nesse primeiro momento, o que eu quero te mostrar dos triângulos? Conceito simples. Olha só. O triângulo tem três lados, tá? Muito importante que você saiba. Esse aqui é um lado, esse aqui é o outro, vou chamar de dois, e esse aqui é o terceiro. Tá? Esse tri aqui significa exatamente isso. Três. Brasil. Agora, outro detalhe muito importante que você vai trombar lá na geometria é, cara, o encontro dos segmentos de reto. Pô, mas o que é segmento de reto? Eu te mostrei lá no início da aula. Ele tem início e fim. Brasil. E aí, até apontei para vocês. Por exemplo, começou aqui, terminou lá em cima. Esse aqui começa lá em cima, termina aqui embaixo. Esse começa nessa esquerda e vem aqui para a direita. Tá vendo? Esses pontinhos aqui que eu coloquei para vocês de azul. Esses pontinhos têm nome. Eles são chamados de vértices, ok? Então, a gente representa vértices como sendo uma letra maiúscula. Logo, eu vou falar que esse aqui é o vértice A, esse aqui é o vértice B, esse aqui é o vértice C. Pronto. Sem complicar, sem mistério. Vértice é só isso. É o encontro dos segmentos. É o pontinho. Brasil, você viu o pontinho ali? Cara, esse aí que vai ser o meu vértice. Entre os vértices, nós temos os lados. Os lados, senhores, eles também são chamados de arestas, tá bom? Então, aqui, AB, o lado do triângulo. Outro lado aqui, BC. Outro lado aqui, AC. Agora, outra informação importante que eu quero que você preste atenção nos triângulos é, no triângulo nós temos três ângulos. Quais são esses ângulos, mestre? Olha, eu tenho um angulinho aqui no vértice C, outro angulinho aqui no vértice A e outro angulinho aqui no vértice B. Agora, eu não vou falar de soma de ângulos, eu não vou falar de classificação, nada disso não, tá? Pô, mestre, os ângulos do triângulo podem ser o quê? Pode ser um ângulo agudo? Pode ter um ângulo agudo, sem nenhum problema. Pode ter um ângulo reto? Pode, inclusive, na nossa próxima aula eu vou falar sobre isso. Pode ter um ângulo abituso? Pode também, sem nenhum problema, tá? Ah, pode acontecer de ter um ângulo raso? Raso não dá. Aí não tem. Mas, nos demais, nós temos, tá? Tá aí. Eu só quero que você aprenda isso nesse primeiro momento. O triângulo, a figura geométrica de três lados, tem três ângulos. Olha, ele tem esses pontinhos aqui chamados de vértices, muito importantes, tá bom? Agora, eles têm vários tipos de triângulo, que na nossa próxima aula a gente vai ter contato, a gente vai aprender um pouquinho mais, tá bom? Agora, vamos para mais uma aqui, que é muito importante, que cai bastante nas provas também. Quadrado. Senhores, o quadrado, ele tem, diferentemente do triângulo, quatro lados, ó. Quatro, quatro, quatro. Então, aqui, ó, vou jogar um, dois, três, quatro lados. Brasil? Ele tem quatro lados e vai ter quatro vértices também. Olha só. Chama esse aqui de vértice A, esse aqui de vértice B, esse aqui de vértice C, e esse aqui de vértice D. Pronto. Pô, mestre, esse quadrado aqui tem ângulos? Tem ângulos também. Lembra que eu falei para vocês o ângulo é o quê? A abertura. A abertura de dois segmentos. Então, preste atenção agora. Se eu te perguntasse, guerreiro, preste atenção aqui. Que angulinho é esse aqui, ó? Eu estou destacando para vocês? De laranja. Você consegue me dizer qual ângulo é esse aqui? Formado por esses dois segmentos aqui de laranja? Pô, mestre, parece que eu já vi isso aqui na aula de hoje. Peraí, deixa eu recapitular, deixa eu pensar aqui. Voltando aqui, ele parece bastante lá com o nosso ângulo reto. Olha lá, vê se não é ele. Ih, é ele mesmo. Pronto. Já descobriu uma maldade do quadrado. Olha só. Você descobriu, não foi ou não? Você que me falou. Então, a gente sabe que no quadrado, nós temos ângulos de 90 graus. Como que a gente representa? Quadradinho com a bolinha. Então, aqui, ó. Angulinho de 90 graus. Angulinho de 90 graus. Quantos são esses ângulos? Quatro. Pega uma maldade que eu vou te mostrar aqui agora. Ó. O número de lados, ele é igual ao número de ângulos que eu tenho. Então, no triângulo eu tenho três ângulos. No quadrado eu tenho quatro ângulos. Brasil, essa que é a ideia. Agora, uma outra informação muito importante dos quadrados, senhores, é que ele tem todos os seus lados medindo exatamente a mesma coisa. Todos, mestre. Todos. Então, olha só. É comum na geometria a gente representar por um risquinho. Logo, se eu disser o seguinte. Esse ladinho aqui valeu risquinho. Esse aqui, um risquinho também. Esse aqui também. E esse aqui também. Tudo medindo exatamente a mesma coisa. Sem nenhum problema. Show? Agora, olha que interessante que eu vou te mostrar. No quadrado, nós temos uma outra propriedade, uma outra característica, muito importante, que é, se eu ligar esse vértice D aqui ao vértice B lá em cima, o que vai acontecer? Pô, mestre, isso aí eu já ouvi falar. Isso aí é uma diagonal, exatamente. Uma diagonal. Quando eu pego e ligo dois vértices que não estão um ao lado do outro. Como assim, mestre? Olha só, eu tenho o vértice D aqui. Ao lado dele tem o C, do outro lado lá em cima tem o A. Ou seja, não está consecutivo. O B está lá em cima. Nesse caso aqui eu tenho a minha diagonalzinha. Beleza. Quando eu faço isso, no quadrado, surgem o quê? Surgem dois triângulos. Olha só que bonito. Surge aqui um trianglinho, que eu vou representar para vocês. Esse trianglinho aqui de cima, que eu vou jogar de verde. ver se não tem esse aqui, o triângulo ABD. E eu tenho outro triângulo agora, aqui embaixo. Esse aqui, o triângulo BCD. Olha a maldade. Vendo o detalhe. Aqui, dois trianglinhos. ABD, BCD. Pronto. Só quero te mostrar isso aqui hoje. Só isso. Só isso. Mais nada. Está bom para caramba. Já está aprendendo. Show? Agora, preste atenção aqui. A próxima figura que nós temos é o retângulo. Pô, mestre, o retângulo, ele parece para caramba com um quadrado. Parece. Mas não são os mesmos. São diferentes. Tome muito cuidado com isso. Por quê? Dá para perceber que o retângulo, assim como o quadrado, ele tem quatro lados. Olha só. Eu tenho aqui, um, dois, três, quatro lados. Agora, preste atenção. Qual é o ângulo que eu tenho no retângulo? O ângulo que eu tenho no retângulo também é um angulinho de 90. Vê se não é. Olha. Esse camarada aqui, ou esse daqui. Vê se não for um ângulo reto. Que a gente representa como sendo quadradinho com a bolinha dentro. Não é isso? Olha. Também. Pô, mestre, mas fala para mim. O que tem de diferente, então, do quadrado? A diferença é que todos os lados do retângulo, eles não são iguais. No quadrado, todos são iguais. No retângulo, não. No retângulo, os lados paralelos são iguais. Para o quê, mestre? Paralelos. O que é isso? Isso significa que eles não se encontram, eles não têm ponto em comum. Como assim? Olha só, preste atenção no que eu vou mostrar para vocês. Se liga nesse lado aqui, que eu vou mostrar para vocês. Primeiro, eu vou chamar de os vértices. Aqui eu tenho o vértice A. Aqui eu tenho o vértice B. Aqui o vértice C. E aqui o vértice D. Pronto. Agora, se liga nesse lado, DC aqui. Esse lado DC. E esse lado AB. Eles têm ponto em comum? Pô, mestre, não sei. Como que eu vejo isso? Olha só, olha para os extremos. O extremo de um é D e o extremo do outro é C. Lá em cima, A e aqui B. Tem alguma letra igual? Não tem. Tudo diferente. Então, não tem ponto em comum. Show? Agora, olha só. Não tem ponto em comum. São paralelos. E perceba que se eu pegar essa mesma medida aqui. A B. Peguei ela aqui. Pronto. Vou jogar ela lá embaixo. Aqui no DC. Vai ficar uma sobre a aposta da outra perfeitamente. O que isso significa? Que esses lados são iguais. Então, esse ladinho aqui. Se eu chamar de dois risquinhos. Esse aqui também vale dois risquinhos. Ou seja, é a mesma coisa. Acontece da mesma forma para esses dois lados aqui. Quando a gente tem de A até D e de C até B. Não tem ponto em comum. Então, eles são o quê? Eles são iguais. Esse ladinho aqui é igual a esse outro ladinho de cá. Pronto. Olha só que bonito. Outra maldade muito importante aqui do nosso retângulo. Tá? Detalhe. Mestre. E se agora eu traçar a diagonal? Aqui tem como eu traçar a diagonal? Tem como. Como que eu faço? Você vai pegar aqui. Do D até o B lá em cima. Traça em uma diagonal. Pronto. Pô, formaram dois triângulos também, mestre. Forma dois triângulos também sem nenhum problema. Tá bom? Agora, preste atenção. Eu só tenho essa diagonal? Não, eu tenho outra. Eu tenho de A até C também. De A até C também é diagonal. Pô, lá no quadrado também tem isso, mestre. Lá no quadrado também tem isso. Olha só, se eu traçar de A até C, também é outra diagonal. Pronto, tá aqui. Pô, mestre, mas e o triângulo? Não tem? O triângulo não tem. Tá? Não tem, mestre? Não, não tem. Porque pensa comigo. Eu só posso ir de C até A, que já é um lado, e de C até B, que também já é outro lado. De B até C, de B até A, que forma lado. Então, não tem como eu traçar esses dois pontos aqui sem formar um lado. Brasil, olha só como ficou bonita essa figura. Show. Agora, mais uma muito importante que cai bastante nas provas é esse aqui, que é o círculo. Senhores, o círculo não tem lado. Primeiro passo importante. Não tem lado, mestre? Não tem. Por quê? Porque está ali, ó. Ele é redondinho. Brasil? Para você entender, para ficar legal. É redondinho. Não é algo linear. Ah, mas e aí? Quais são, então, os elementos importantes dele? Se ele não tem vértice, se ele não tem lado, se ele não tem diagonal? Aí é que está. O círculo, ele tem um elemento muito importante, que é o chamado centro. Centro do círculo. Vou representar aqui como sendo esse pontinho de laranja. E aí, esse centro do círculo, eu vou chamar de C. Pronto, o C. Qual que é a ideia? A gente vai ter uma aula só sobre essa figura aqui. Mas, só para já ir adiantando para você ter noção, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar algo muito importante do círculo, que é a distância do centro do círculo até a sua extremidade, aqui, ó, a gente chama de raio, tá bom? Então, aqui, ó, R. E aí eu vou colocar a legenda aqui para você. C, a gente chama centro. O R, aqui, R, a gente chama de raio. Tá aqui. Brasil. São aí, ó, dois conceitos muito importantes aí do círculo. Agora, outro conceito muito importante é o diâmetro. Pô, mas o que é o diâmetro? O diâmetro, ele vai acontecer quando a gente parte aqui, ó, na mesma reta desse raio e joga lá para o outro lado mais um raio, que é a distância do centro até a extremidade, o raio. Tudo isso aqui, ou seja, desse pontinho aqui até lá em cima, desse pontinho aqui até o de cima, a gente chama de diâmetro. Ou seja, duas vezes o raio, R mais R. Todo esse segmento aqui, ó, a gente chama de diâmetro. Brasil, diâmetro. Então, se liga que são conceitos muito importantes do círculo. Essas são as figuras mais importantes para você ter ciência aí na sua prova. Pô, Mestre, tem outras? Tem. A gente vai falar disso em breve nas próximas aulas. Já na nossa próxima aula, a gente vai falar da figura que mais cai, que mais aparece nas provas, que são os triângulos. Brasil? Então, cara, acompanha essa playlist, que eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir deslançar em geometria plana. Se você gostou dessa aula, cara, já deixa o dedo no like aqui para fortalecer a gente. Se ficou com alguma dúvida, quer uma explicação um pouco mais detalhada, o espaço dos comentários aqui também está aberto para você. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Por quê? Porque assim que sair a nossa segunda aula, já vai ser avisado a você e você vai conseguir acompanhar esse conteúdo. Na segunda aula, nós vamos ver triângulos, vamos ver suas propriedades, vamos fazer exercícios que se pá, vamos fazer até uma questãozinha aí da ESA ou EAR, já com os conceitos que a gente aprendeu dentro da aula. Forte abraço e tamo junto.